Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, a SESBANK. É, você pode ter um cartão de crédito, um cartão virtual de graça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Bem gente, nasce mais uma conta, a SESBANK. É uma conta digital onde você pode preencher seus dados muito fácil, muito simples. Envia seus documentos, que é uma cópia do RG, frente e verso, uma selfie sua segurando RG e pronto, passou pelo cadastro, a conta é aprovada completa para você. Antes de você enviar todos os documentos que pedem, você tem uma conta aí parcial funcionando, tá? Mandou os documentos, aprovou, você tem a conta, então, completa à sua disposição. Vou mostrar para vocês a interface do aplicativo, eu já abri minha conta e vou mostrar para vocês como que funciona. Você está vendo que aparece no menu o seu nome, conta principal, né? O banco 332, acesso, soluções de pagamento, agência 001 e a conta corrente que você vai ter aí, tá certo? Feito isso, você vai ver o seu menu principal, um cartãozinho lá em cima, que eu já pedi o meu, Então, vocês também, bem-vindo à sua conta dia 5, cadastro em verificação dia 5 e cadastro completo agora, você tem acesso a todas as nossas funcionalidades dia 5 também. Eu cliquei em cartão, logicamente, e pedi o meu cartão, né? O cartão de crédito. Eu coloquei o nome Alta Renda no verso do cartão apelido, tá? E depois apareceu para mim uma outra opção de um cartão, eu solicitei mais um, Alta Renda também, e o cartão virtual, no caso, também à sua disposição. O que é o cartão virtual? O cartão virtual, antes mesmo de você receber o cartão físico, tá? Eu já consigo fazer compras se eu colocar dinheiro na conta, né? Do caso do Acesso Bank, eu terei então o cartão pré-pago. E aí, com o cartão pré-pago, eu digito a minha senha de 4 números que eu já cadastrei, tá certo? Então, o cartão, ele vai abrir para mim o número completo, a validade, o código de segurança, o meu nome. Eu posso copiar o número e colocar o cartão para usar, no caso aí, em aplicativos, em compras em sites internacionais, sites nacionais e por aí vai, tá? É um cartão pré-pago virtual que fica à disposição para você aí. E caso você queira também o cartão físico, o cartão você preenche os dados, coloca o nome e apelido no seu cartão, e você vai receber o cartão, então, Mastercard na sua residência de graça. É um cartão pré-pago, crédito, tá? Sem ter que pagar para receber o cartão. Isso que é legal do cartão. Você vai receber o cartão pré-pago na sua casa, de graça, sem mensalidade, sem tarifa nenhuma, tá? Quem gosta de cartão pré-pago, quer abrir uma conta digital, porque está com o nome sujo no SPC, coisa parecida, essa conta permite você abrir uma conta negativado no SPC também. O cartão é novo, tecnologia contácta por aproximação. Então, você recebe esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo, por aproximação também, a nova versão da Mastercard. E vem nesse formato também, em pézinho, igual acontece com os outros bancos que você está acostumado a ver, né? Então, esse novo formato do cartão vertical aí, não no formato horizontal, tá certo? E lembrando que você também pode fazer pagamento e transferência pelo aplicativo, tá certo? Agora, vamos ver as funcionalidades e o que a empresa fala desta conta. Chegou sua vez de ter uma conta digital, mas cartão grátis. Acess Bank, aberto para todos. Veja algumas facilidades que preparamos especialmente para você. Tenha seu número de banco, agência e conta para você receber transferência de dinheiro, TED de qualquer banco, direto na sua conta Acess Bank. Faça transferências ilimitadas para outros bancos e, entre contas, acesso gratuitamente. Cartão de crédito pré-pago internacional, senuidade, mensalidade ou faturas para você utilizar em aplicativos de entrega, transporte, compras online e presencial nacional e internacional. Pague suas contas de água, luz, gás, telefone, tributos e boletos sem fila e custos. Tudo direto pelo aplicativo de forma simples e clara. Faça saques em qualquer caixa eletrônica do banco 24 horas. Nossa conta digital não está sujeita a análise de crédito. Somos abertos para todos. Ou seja, qualquer pessoa negativada no SPC, o processo judicial, pode abrir a conta, a Acess Bank e vai receber o cartão pré-pago de crédito pré-pago e o virtual de crédito pré-pago. Tá certo? E o que eu achei interessante nessa conta é que você abre ela em menos de dois minutos. Em menos de dois minutos a conta você abre rapidinho. Nome, telefone, endereço, e-mail e tal. Você abre ela em menos de dois minutos tranquilamente. É uma conta bem simples assim. Acess Bank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para Palmas. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí do Ceará ligados aqui no canal. O pessoal de Minas, forte aqui no canal. O pessoal, galera do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. Brasília em peso, ligados aqui no canal. Bahia, ô minha Bahia. Um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma